Deitados numa rede conversando o dia inteiro Suco de pesco embaixo de um coqueiro Não sei o que eu faço, compus a noite inteira No meio do escuro sua mira foi certeira Foi na minha mente difícil acreditar Não existe amor em SP, encontrei no Paraná Pensa que nem fui procurar Ela sentada me olhando e eu ali cantando Na moral, acho que ela tava me chamando Com um sorriso e a sua boca Já imagino ela louca tirando a minha roupa Depois Netflix e pizza no prato Roupas no chão e um vinho barato Ela dança e não desce do salto Essa mina é um mundo e nela eu me acabo Inexplicável é essa mina Eu sou doente, ela é vacina Ela é a cura, mas me contamina Me contamina Quais os seus planos? Ela é uma deusa enrolada no meio de seus panos Enganos e olhares rugares cada vez mais certeiros Deixando minha mente em desespero Neurose e perturbações Silenciam minhas canções Mas com você eu sou camões E ela dança e não desce do salto Essa mina é um mundo e nela eu me acabo Inexplicável é essa mina Eu sou doente, ela é vacina Ela é a cura, mas me contamina Inexplicável é essa mina Eu sou doente, ela é vacina Ela é a cura, mas me contamina Me conta, me contamina Me contamina